Bom dia, aqui nos espaços do Brasil. Agradecer a presença das campeãs olímpicas Martini e Caena, do treinador-chefe da vela, Tommy Grael, gerente de alta performance do COBE, Jorge Bichara. Perguntar para as duas, o sonho vem muito cedo ou está na hora de vir esse sonho? Vocês ainda estão sonhando? Acho que aos poucos estão caindo na ficha agora. Acho que eu já acordei hoje de manhã, olhando a medalha de novo. Eu falei, ih, é verdade. Acho que está sendo tudo muito intenso, né? Acho que ainda não parou muito para pensar, né? Porque desde ontem a gente saiu da água, já aconteceu muito corrido. A gente ainda conseguiu curtir ontem à noite com os amigos aqui. Mas acho que ainda tem muita coisa boa para mim. Martini? Ah, acho que realmente foi um sonho ontem. Acho que, de todas as maneiras que podia correr, essa foi a melhor. E, não sei, eu já estava muito feliz já com o nosso campeonato. E, tipo, fechar como fecheu ontem, foi sido o melhor. Obrigado. Obrigado. Vamos dar início aqui, ó. Pergunta bem na tia. Bom dia. Silvio Passetti, pelo Portal Terra. Parabéns a todos vocês. Família Grael também. Martini, pergunta para Martini. Quando você nasceu, Martini, o seu pai e seu tio já eram medalhistas olímpicos. Depois que você nasceu, eles conquistaram outras medalhas olímpicas. Quando você tinha sete anos, o seu tio sofreu aquele acidente lá em Vitória, vítima de uma irresponsabilidade da mãe, de uma imprudência dos sujeitos lá. E queria te perguntar, você estava começando a tua carreira na novela, se aquele episódio teve algum impacto na tua vida como esportista, entendeu? Se você, de repente, numa conversa com o seu tio, claro, ele continuou competindo, mas já não no mesmo nível de antes. Se você, de repente, falou com ele, ó tio, um dia eu vou chegar lá também. Se você teve, consciente ou inconscientemente, passou pela sua cabeça de poder representá-lo também mais tarde. Olha, esse episódio ocorreu realmente, eu era bem nova e assim, acho que meus pais tentaram assim, amenizar um pouco para a gente, assim, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo e só que a família, assim, estava bem, assim, não sei, chacoalhada, assim, abalada. Mas eu acho que esse episódio não mudou não, mas o que mudou sim foi ver da maneira positiva como que o Lars superou e levou depois disso, que isso sim é uma inspiração para mim, né? Eu acho que não só naquele momento, mas daquele momento até hoje. E, cara, ter o meu pai e o Lars, né, na família, assim, né, por multimedalistas, com certeza foi muito legal, mas inspirador também. Mas o que mais conta é a experiência que eles têm, né, e acho que você tentar, né, buscar, às vezes, um pouquinho de informação, você, não sei, eles sempre vêm atrás de umas histórias, assim, é, não sei, acho que é importante essa transmissão de informações não só, é, né, dentro da família, mas como dentro da vela também, dentro dos esportes. Eu acho que é importante. Pergunta ali na direita. André Isaac, PUC TV Goiás, TV Aparecida, quer perguntar para a Caena, por favor. Até que ponto, Caena, vencer em casa foi especial e até que ponto ajudou? Porque eu sei que vocês duas, vocês conhecem cada cantinho da Bahia de Guanabara. Isso aí faz diferença? Olha, eu acho que durante esses quatro anos, esses últimos quatro anos, todos os gringos vieram muito para cá treinar e eles tentaram, assim, decifrar a Bahia, assim, né, vamos fazer um gabarito da Bahia porque é isso que vai dar. Mas acho que o nosso diferencial, assim, foi que a gente tentou velejar como se a gente nunca tivesse velejado na Bahia. Como um dia após o outro, eu entrei nesse campeonato achando que podia dar qualquer condição de vento. Isso, eu acho que o machinete sabe lidar muito bem, assim, com mudança. E a Bahia sempre está mudando, né? Mas acho que o grande diferencial também foi, não sei, estar em casa com toda aquela torcida ontem na praia. Eu tentei antes da regaça não olhar muito para a praia porque estava, assim, uma multidão. Eu falei, nossa, se eu olhar agora, meu coração vai bater ainda mais, né? Mas eu acho que vencer em casa, assim, não tem preço, assim, é uma sensação única e só passando por esse momento especial que você realmente vê quão especial estar em casa ao lado dessas pessoas maravilhosas que estavam do nosso lado durante esse tempo todo. Quando a gente passou ali perto da praia antes da regata, que a gente tem que passar, né, antes da regata, por umas boys que a gente tem que partir da praia. A gente passou rapidinho, assim, cara, com uma torcida, assim, né? Aí saiu rapidinho, assim, para não perder muita concentração. Não, e também quando, depois que a gente ganhou, todos os nossos amigos foram nadando até a gente, subiram o nosso barco. Não, incrível. Complementando a pergunta deles, vocês já tinham passado por essa experiência de passar tão perto de uma torcida tão grande? Olha, a gente teve um campeonato que a gente ganhou o Mundial em Santander, que também, assim, foi arrepiante. Eu acho que, obviamente, não foi tanto quanto ontem, mas... Porque tinha muita gente, mas de outros países, assim, de países diferentes. Então, a gente foi muito legal, assim, já. Então, ontem... E aí, ontem, que só tinha, né, a gente, um brasileiro em massa ontem, né? E foi incrível. E o legal foi que também eu vi muita gente, assim, que não era só da vela, né? Assim, todas as pessoas ali, parando para ver... Inclusive, na rua, né, atrás, nas grades que cercavam ali o evento da vela. Achei que foi bem legal você mostrar um pouco mais do nosso esporte, né? Ter passado ao vivo na Globo. Todo o pessoal, nossa, que imagem, que esporte legal. Eu quero conhecer. Eu acho que isso foi muito importante também. Pergunta aqui da tia. Caína, TV Cidade Verde, Herbert, me diz uma coisa. Faltando duas semanas para começar as Olimpíadas, você me falava lá no centro de treinamento do Exército, na Urca, no CCPEX, que estava louca para cair logo na água, né? Eu vi aquele momento chegar logo, se fosse por você, no dia seguinte já começava a competição. Como é que você conseguiu driblar essa ansiedade que você falava, ao ponto de não deixar de prejudicar? Ah, eu tentei viver, pensar não muito no futuro, assim, sabe? Viver cada dia, fazer cada regata o melhor possível e recuperar o máximo possível. Então, eu tentei não pensar, assim, ontem, antes da regata da medalha, eu acho que teve um dia livre. E eu tentei curtir o máximo, assim, sabe? E não pensar no resultado. Porque, independente, assim, do resultado, a gente já estava muito feliz. Porque a gente chegou lá com as três empatadas e com, sabe, grande chance de medalha, mas também, assim, a gente estava... É, não sei, eu parei para pensar, assim, nesse dia livre. Eu falei, cara, quantas são as pessoas que têm a oportunidade de estar nesse momento aqui, no RIPIDA, no RIO. Cara, na maior disputa, sei lá, da vela dos últimos tempos, né? As quatro primeiras praticamente empatadas, né? Indo para uma briga, para uma medalha na LIPIDA, no RIO, em casa, assim, eu parei e pensei, cara, isso é realmente muito especial. Só de estar aqui nessa disputa. E quando a gente saiu para a regata, eu abracei a Martinha e falei, Martinha, o que a gente vai fazer aqui agora é aproveitar. Porque estava toda a torcida na praia e a gente estava com uma condição perfeita para velejar. Falei, vamos curtir. Excelente. Aqui, Carolina Patate, do Fox Sports. Primeiro, parabéns pela conquista. E eu tenho uma pergunta para cada um. Vocês escolhem quem quer me responder. A primeira, eu queria que vocês falassem sobre essa, eu vou chamar assim, evolução que vocês tiveram na relação de uma com a outra, né? Porque eu sei que vocês são amigas, já foram rivais e hoje são companheiros. E a segunda, eu queria saber a respeito dessa história que eu ouvi que vocês contam o nome de comida, uma comida típica local. Uma parte do bar, eu queria que vocês me explicassem a respeito disso e qual foi o nome escolhido para o Brasil. Não, porque a gente, cara, a gente precisa dar nome, porque a gente tem muito material. Então, a gente decidiu que cada mais do que a gente tinha, é, e relacionar, assim... Para relacionar mais ou menos, a primeira vez que a gente usou, começou a usar ele e tal. Então, é, como os últimos foram no Brasil, os nomes foram carambola, açaí, vitanga e acerola. Ah, porque fica mais alegre do que botar, tipo, um, dois, três, ou... É, um, dois, três é muito sem graça. A gente correu com açaí. Outra pergunta? Amizade por quê? É evolução da amizade para ser companheira de time. Bom, eu e a Martini, antes de começar com essa campanha, a gente já tinha velejado juntas numa outra classe, que não é olímpica, e a gente foi campeã mundial de juventude, em 2009, em Búzios. E foi um momento também muito especial, né? Porque foi em casa, foi em Búzios, a gente estava com a torcida também de todo mundo. É, mesmo. E depois disso, eu optei por estudar, e a Martini continuou um pouco a campanha dela de Londres. E logo depois, entrou essa nossa classe nova, nos Jogos. E quando a Martini me chamou, eu falei, nossa, óbvio, né? E recusava esse convite, porque a Martini é uma pessoa que, não sei, me dá muita garra, assim, sabe? De estar com ela, porque ela, tudo que ela faz, ela faz, assim, muito bem. Então, é um orgulho enorme, assim, estar do lado dela, porque a cada dia eu vou aprendendo coisas novas. Então, assim, quando ela me chamou, eu não tive dúvida. Ai, por outro lado, né, do meu lado também, eu não tinha, acho que, mais ninguém que eu poderia pensar em fazer essa campanha. Então, sei lá, foi... Não, eu também queria agradecer o Bichard, porque quando a gente começou na classe, a gente ainda não tinha nenhum resultado, né? Mas, assim, eu acho que, desde então, ele sempre, assim, confiou na gente. A gente até foi pro nosso primeiro campeonato em Miami. É, o nosso primeiro campeonato foi muito importante, assim, porque a gente estava muito determinada, assim, e era, tipo assim, aquele campeonato era o campeonato pra começar agindo com os adversários, porque, como era uma classe nova, isso é muito importante já começar meio que ali por cima, né? E, cara, eu mudei uma carta, assim, tipo assim, vocês precisam acreditar no dia, vocês precisam andar a gente no dia do campeonato. E foi muito bom que a gente, né, teve a oportunidade de... Ah, de ter o apoio deles. Martini, que atrás, Antônio Petri e Caíra Quetan. Parabéns pela medalha. E ainda seguindo nessa esteira da pergunta sobre a relação, né, eu imagino que treinar na intensidade que vocês treinam, é normal que, de vez em quando, surjam os estresses na relação. E como é que funciona isso, assim, pras meninas que querem se inspirar na medalha de vocês, querem ser companheiras, formar uma dupla na vela, nesse esporte tão técnico, né, tão desgastante, como vocês mostram ali agilidade, força, movimentação, conhecimento. Quando rola esse estresse? O que que essa... O que que uma dupla feminina, por exemplo, que queira começar, seguir o caminho de vocês, precisa ter pra que essa relação tenha sucesso dentro e fora da água? Cara, eu acho que, primeiro, assim, cada um tem a sua índole na alta. Cada pessoa é diferente. Eu acho que as duas escolhas da dupla, assim, antes de começar, eu acho que já é, assim, uma decisão bem grande nessa tomada. Eu acho que as duas precisam querer muito. Porque não adianta uma estar muito... querer muito uma coisa e a outra não. Então, eu acho que tem que ter uma química, sabe? As duas tem que ter o mesmo objetivo. E, cara, eu acho que tem que ter muita tolerância também. Porque o relacionamento é posto em prova, acho que várias vezes, assim, né? E é muito intenso, assim. A gente viaja pra correr os campeonatos e a gente dorme junto, a gente come junto, a gente treina junto. Então, a gente passa 24 horas por dia junto. Assim, sete dias por semana, sei lá, três meses. A gente passa três meses viajando. Então, assim, é... Tem que ceder um pouco, às vezes. Tem que entender e... Eu acho que o que a gente mais aprendeu durante os quatro anos é saber ouvir uma outra. Porque por mais que a gente se conhecesse, sempre tem alguma coisa, assim, que, sabe, te incomoda. Então, acho que durante esses quatro anos a gente melhorou muito na questão de comunicação e... Comunicação. Se relacionar. É. Agora só adicionando um pouquinho aqui, né? Elas são muito amigas, né? Antes de começar essa parceria, acho que isso ajuda muito. As duas têm uma paixão enorme pela vela, pelo mar. Também ajuda muito. Mas as duas são super competitivas, né? Ficam muito irritadas com os erros. E, realmente, o anjo dessa relação toda não está aqui agora, que é o treinador delas, que é o Rave. Porque ele tem que aturar e escutar tudo. Ele, realmente, é uma pessoa muito especial. Tom, aproveitando, o que é mais difícil competir dentro, né? Velejando ou fora, ou na terra. O teu papel agora de técnico e treinador-chefe daqui. Ainda mais treinando a fina, né? É. São coisas muito diferentes, né? Quando você está competindo, você está muito focado, concentrado na competição, né? Tem a adrenalina da competição. Não dá muito espaço para emoção, né? A emoção vem depois, no final, que você cruza a chegada e tudo. Mas, de fora, né? Aquilo não está fora do seu controle. A gente conversa um pouquinho, às vezes, antes da regata e tal. Depois que começa, está tudo na mão dos atletas, né? E você fica de fora torcendo com outra pessoa normal, né? O Fernando e tal, tirando conclusões para debrief depois e tal, mas, basicamente, torcendo, né? E, ontem, não foi diferente. Foi muita torcida, mas foi uma regata maravilhosa delas. e ver a filha conquistando uma medalha de ouro é tão ou mais emocionante que as próprias conquistas que você teve. É, muito mais, né? Eu acho que, você conquistar é maravilhoso, mas, acho que ver um filho conquistar é mais bonito ainda. Obrigado. Tem aqui, duas perguntas aqui na frente. Bom dia. Eu sou o Flávio da página do Lutic Brasil no Facebook. Os fãs estão mandando muitas perguntas para vocês. Vou fazer a pergunta da Lucy Meia, evangelista. Você falou que vocês entraram para curtir a regata, né? E ela perguntou assim, em algum momento vocês acharam que não ganhariam medalha ou não chegariam no primeiro ou vocês nem pensaram nisso? Ah, a gente tentou não pensar muito nisso, não. Óbvio que, assim, as possibilidades, principalmente depois, antes desse último dia, é que uma das quatro ia ficar fora da dança das medalhas lá. Mas, acho que sempre que esse pensamento vinha assim, eu tentava já mudar e pensar em outra coisa. Acho que o pensamento é bem poderoso, assim. Então, eu tentei focar bem no que eu estava pensando. Oi, eu sou a Ana, estou representando o Twitter do time Brasil, o arroba Twitter. essa pergunta é do Fábio Dias. Se o dia de ontem fosse uma música, qual seria a trilha sonora para embalar esse ouro? Ah, então, a gente já teve essa pergunta ontem e foi a pergunta mais difícil do dia. A gente vai passar essa pergunta. Meu nome é Fábio, eu sou do SBT, primeiro parabéns. Eu queria que vocês falassem um pouco desse, até chegar aqui, é um período longo, é um ciclo longo. eu imagino que vocês tiveram que abrir mão de muita coisa, né? Se dedicar ao esporte, você estava, Karina, você estava dizendo que você estava estudando, chegou a parar de estudar, como é que é olhar para trás e ver depois da verdade, ver tudo que vocês abriram mão, e como difícil foi chegar até aqui. Acho que eu faria tudo de novo. É, é uma sensação mesmo. É, eu acho que a gente teve que deixar algumas coisas de lado, obviamente, mas assim, foram tantas coisas tão boas que vieram que as ruins são muito poucas, sabe? Acho que as maiores que eu posso listar são as amizades que a gente fez, né? e a gente passa quatro anos competindo mais ou menos com as mesmas pessoas, então a gente desenvolve relacionamentos muito fortes até com nossos adversários. E a gente até fez um grupo de treino, né? Com outras duas pessoas, e essas outras duas pessoas foram as outras duas medalhistas, então a gente ficou bem contente. É, acho que o mais vale também é a amizade que a gente faz durante os quatro anos e ah, a gente conheceu lugares incríveis também, acho que é uma faculdade da vida. Aqui na esquerda. Oi, menina, Suzana, do Ministério do Esporte. Como vocês falaram anteriormente, uma medalha de ouro se faz em pelo menos quatro anos de preparação, né? E eu queria saber o que ajudou de fato essa conquista, o ápice, o ouro, mas de um processo pessoal, assim, como foi pra vocês viver esses quatro anos focados em busca do ouro? Bom, a gente teve sorte, assim, que a nossa classe foi a primeira olimpíada dela, então eu e a Martiri desde quando essa classe entrou, a gente desde o primeiro dia já estava na água, então a gente estava muito dedicado, e a gente sabia que o nosso objetivo era chegar aqui bem. e como era uma classe nova, a gente sabia que realmente quem treinasse mais, quem, assim, realmente desse assim melhor ia ter uma grande vantagem. E, cara, eu acho que, não sei, assim, pra mim, eu vejo essa informação minha como atleta e isso não se formou nos últimos quatro anos, mas durante a minha vida inteira. E são pequenas coisas, na vela você nunca para de aprender, né? você acha que pode ser mais velho careca, cheio de ruga, mas você nunca vai parar de aprender ou sobre o vento, sobre as amizades, sobre os relacionamentos, sobre como lidar com o barco, como o vento reage, enfim, você está sempre aprendendo e eu acho que essa bagagem de conhecimento a gente leva pela vida inteira e conta, cada peça de conhecimento conta na regata. Minas, aqui atrás, Lucas Catriba do Esporte Interativo, primeiramente, parabéns para toda a equipe, né? Pelo título, imagino, tendo a sensação de ser campeão olímpico. E a pergunta, na verdade, é estreante, a classe estreante, 49 FX, e também vocês, com 25 anos, tão jovens, gostar o medalho olímpico e o ouro e também estreante em jogos olímpicos. Bom, está sendo uma emoção incrível, né? Já, nossa primeira olimpíada, já competir em casa e ganhar esse ouro. Acho que nossa trajetória começou muito bem, acho que ainda tem muita coisa para vir, mas a gente aprendeu muito durante os quatro anos e a gente ainda não sabe o que a gente ainda vai fazer nos próximos anos, mas eu acho que essa medalha deu um pontapé assim para a gente continuar e vamos ver. Para muita gente de sucesso que eu sigo, que eu acompanho, que eu enfim, são meus ídolos também, a vinda de uma medalha olímpica, enfim, de uma realização assim no esporte veio é é bem difícil, às vezes não é a primeira vez, não é a segunda e para a gente não é a vez assim, logo de cara, a gente ainda é tão nova e eu acho que qual o próximo objetivo? Tem alguma olimpíada? É, agora a gente tem que sentar e conversar. Minas, parabéns mais uma vez, Rodrigo Bascensella da Porto Bássia 36. Em uma das matérias que a gente fez sobre a conquista do seu pai Otorvi, a gente tinha colocado lá algumas postas de arquivo e entre elas a gente estava usando a comemoração da medalha em Atlanta e você estava lá bem pequenininha, lá com o nome com o Marcel, lá com o carro de caminheiros também depois com uma foto mais causada com a medalha de ouro que o Marcel mostrou ontem de novo no programa do Esbord TV. Deixa eu mentalizar, deixa eu lembrar desse momento na hora que você estava ali na regata da medalha. Não, não. Não, nem um pouco. Acho que na regata, assim, na verdade tem muita coisa, pouca coisa que eu penso, assim. Parece que é tipo uma meditação, assim, que todo mundo desaparece se você está pensando na regata naquele momento. Eu tenho uma pergunta. Para quem não sabe, dentro desse ciclo olímpico, o último ano para cá, mas enfaticamente, o COBE reuniu um grupo de treinadores, um dos principais treinadores do Brasil em reuniões no COBE para eles procurarem experiências entre eles e também com atletas de outras modalidades. e uma das experiências que vocês tiveram foi ter um papo, uma conversa com o Bernardinho. Eu queria saber o que é que essa conversa resultou em uma amadurecimento ou no resultado final. Bom, eu tive um papo com o Bernardinho quando eu fiz a vivência olímpica lá em Londres. Bem lembrado. E, assim, eu acho que aquele papo que eu tive com ele lá foi muito marcante para mim, porque foi um momento que eu achava que estava meio que no fundo do poço. Não no fundo do poço, assim, mas eu estava muito chateada de não estar nos jogos de Londres. Eu tentei classificar, entendi, classificatório, as outras categorias foram melhor do que eu e a Bel. E, enfim, lá, assim, acho que foi, assim, tipo, uma mola, assim, que eu, né, fiquei e eu saí de lá com muita, assim, não sei, muita vontade, assim, determinação de que eu nunca mais, assistiria a abertura de jogos olímpicos da plateia. Assistiria lá no centro, né? E a gente teve uma conversa com ele antes dos jogos, só que foi muito engraçado, porque ele mencionou que no vôlei nunca ia desistir. Só que, de onde eu venho, né, eu não vou claro, mas não sei, a gente sempre toca o sino em comemoração, quando tem alguma comemoração. Na hora que ele falou, não, nunca ninguém vai tocar o sino, eu falei, não, nunca ninguém vai tocar o sino, eu falei, quem vai tocar o sino sou eu. Maravilha. Mais alguma pergunta da plateia? Então, convido Martini e Caena aqui para uma foto aqui na frente, tá? Um momento de imagem e depois...